A CIDADE NO BRASIL Obrigada, Sarah. Eu achei que você não viesse. Imagina. Eu tinha que fazer muitas coisas. Mas não podia deixar de trazer as flores. E também não podia faltar o nosso compromisso de todos os dias, não é? Muito menos isso. E o que vai fazer quando terminar? Tenho que voltar para a barraca de flores. Por quê? Quero passear um pouco com você. Você gostaria? Bom, para dizer a verdade, eu queria sim. Mas tenho que trabalhar. Acho que não vão reclamar se você disser que demorou um pouco mais aqui. Bom, é. Mas por quanto tempo seria esse passeio, Fernando? Quanto? Muito. Uma hora. Tá. Você quer? Tá, vai. Eu quero. Mas nós vamos andando? Não, no meu carro. Você tem carro? É... É do dono do restaurante, mas... Mas ele me empresta. Ah, tá. Podemos ir ao parque que fica aqui perto. O que você acha? Combinado. Vem. Que ar puro. Me sinto bem. Você se importa em ficar despenteada? Não. Não tem importância. Que bom. Por quê? Porque eu quero ter uma namorada e poder acariciar o cabelo dela sem problemas. Não sou só namorada. Ah, não? Não. Não? Não. Vamos sentar ali. E agora? A gente vai falar do quê? Do que você quiser. Não. Do que você quiser. Tudo bem? Como é a sua família? Minha família? Minha família é legal. Os seus pais, estão vivos? Estão. E os seus? Só a minha mãe. O meu pai morreu há muitos anos. Que pena. Mas você tem irmãos? Não. E você? Tenho. 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 Tenho um irmão e tenho mais duas irmãs. Uma mais velha que eu e uma mais nova. E quando você vai me levar à sua casa para conhecê-los? Quando a minha mãe melhorar. Agora ela está muito doente. Vem. Agora somos namorados. Não. 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 Agora somos namorados. Amorados, não somos. Amorados, não somos.